Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me chufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado, e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Amar não é pecado, eu só quero você